Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender o que faz, quero ver o amor descer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir, se você pode ser assim, tão enorme assim eu vou crer, que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor, bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Mais um ano terminando e outro começando, e estamos aqui pra desejar um fim de Natal, pra você e sua família, que vocês tenham um tranquilo e vinte abençoado, cheio de paz, agradecendo a professora de novo pelos seus sentidos. Se você pode ser assim, tão enorme assim eu vou crer. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor, bom Natal, um feliz feliz Natal, muito amor e paz pra você. Pra você. Feliz Natal!